Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus a carta de Tiago, capítulo 1 Tiago, capítulo 1 Nós leremos a partir do verso 16 ao verso 27 Tiago, capítulo 1, versos 16 a 27 Tiago diz assim Não vos enganeis, meus amados irmãos Toda a boadade, vai todo o dom perfeito São lá do alto Descendo do Pai das luzes Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança Pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela Palavra da Verdade Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas Sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para cirar Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, despojando-vos de toda impureza E acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a Palavra em voz implantada A qual é poderosa para salvar a vossa alma Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da Palavra E não praticante Assemelha-se ao homem que contempla Num espelho o seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla E se retira E para logo se esquece De como era a sua aparência Mas aquele que considera atentamente Na lei perfeita A lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte e negligente Mas operoso, praticante Esse será bem-aventurado No que realizar Se alguém supõe ser religioso Deixando de refriar a língua Antes, enganando o próprio coração A sua religião evã A religião pura e sem mácula Para com o nosso Deus e Pai É esta Visitar os órfãos e as viúvas Nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se Incontaminado do mundo Todos vocês sabem que Tiago É chamado de O livro de provérbios Do Novo Testamento Tiago tem um aspecto Muito prático Na sua abordagem E Nesse texto Ele está tratando conosco Daquilo que poderíamos chamar Os sinais Ou as evidências Ou as provas Da verdadeira religião E Talvez a grande Preocupação de Tiago No texto lido É alertar-nos Acerca Daquilo que se chama De auto-engano Se não vejamos Versículo 16 Ele diz Não vos enganeis Meus amados irmãos Ele está preocupado com isso De você ser Zeloso Numa expressão religiosa Sincero Na sua expressão religiosa Mas está enganado Mas olha ainda Versículo 22 O que ele diz Tornai-vos Pois praticantes Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos A vós mesmos Ser apenas Ouvinte Conhecer a verdade E não praticá-la É cometer Esse grave erro Do auto-engano Mas veja ainda Verso 26 Se alguém Supõe ser religioso Deixando de Refriar a língua Antes Enganando o próprio Coração A sua religião Mevã Ou seja Quando você Abraça a verdadeira Religião E você é Transformado Pelo evangelho Isso tem que Ter reflexos Práticos Na sua vida E uma evidência Prática disso É que você Refreia A sua língua Você Passa a ter Um outro Linguajar Uma outra Comunicação Pois bem Dito isto É Alertando-nos Acerca deste Perigo do Auto-engano Religioso Tiago vai Mostrar para nós Que a verdadeira Religiosidade Está centrada Na palavra De Deus E aí Eu quero Chamar sua atenção Para alguns pontos Primeiro O crente Verdadeiro Tem a sua vida Centrada Na palavra De Deus Como assim? Primeiro Ele nasce Da palavra Olha o versículo 18 comigo Pois segundo O seu querer Ele nos gerou Pela palavra Da verdade Irmãos Aqui A palavra De Deus É uma semente E essa semente Um dia Foi semeada No seu No meu No nosso Coração E essa semente É a verdade De Deus E essa semente Vai Brotando Dentro De nós E essa semente Vai produzindo Em nós Uma nova Vida Acontece um Milagre Porque a semente É semeada Vem o Espírito Santo Fertiliza Essa semente E você Nasce de novo Você nasce Dessa semente Você nasce Da palavra De Deus Você recebe Uma nova Natureza Você recebe Uma nova Vida A fé Vem pelo Ouvir E ouvir A palavra De Deus Então não há Verdadeira Religião Onde não tem Palavra de Deus Onde a palavra De Deus Não é pregada Onde a palavra De Deus Não é crida Onde você Não nasce Dessa palavra Aí não tem Cristianismo Genuíno Não tem Religião Verdadeira Mas é uma Segunda coisa Essa palavra Não apenas Nós nascemos Da palavra De Deus Mas o crente Verdadeiro Ele acolhe A palavra De Deus Olha comigo Versículo 21 Por favor Portanto Despojando-vos De toda impureza E acúmulo De maldade Acolhei Com mansidão A palavra Em voz Implantada A qual é Poderosa Para salvar A vossa alma E aqui tem Alguns pontos Que eu chamo A sua atenção Porque Continua a figura Da semente A palavra De Deus Como semente Agora Para essa semente Brotar Frutificar Tem algumas coisas Que são necessárias Primeiro A preparação Necessária Para receber A palavra Ele diz assim Portanto Despojando-vos De toda impureza E acúmulo Da maldade Se eu Guardo No coração Impureza Se tem Maldade Sendo Ruminada No meu coração Processada No meu coração Eu estou Despreparado Para essa semeadura É como um lavrador Nenhum agricultor Semeia o seu campo Sem antes Preparar o terreno Se tem ervas daninhas lá Se o terreno Não está limpo Se o terreno Não está preparado Se o terreno Não está adubado Se o terreno Não está Molhado Então Não se deve Lançar semente Porque Não vai produzir Então a primeira coisa É preparar o terreno E aqui tem uma coisa Irmãos Que nós precisamos Parar um pouquinho Para perceber Para o próprio culto Vamos falar de crente Você precisa Se preparar Para vir para a igreja Você precisa Pedir a Deus Deus Eu quero ir Para a tua casa E acolher A tua palavra Porque de repente A palavra é semeada E o seu coração Está aí Habitado por outras coisas Impureza Maldade E aí você vem Você volta E não acontece nada Porque não houve espaço No seu coração Para acolher Não o prepara adequado Mas veja você Que existe Em segundo lugar Além da preparação adequada Existe também Uma atitude requerida Para receber essa palavra Versículo 21 Diz o seguinte Acolhei com mansidão A palavra em voz Implantada O que é acolher com mansidão? E quando a palavra de Deus É pregada ao seu coração Não tem resistência Não tem reserva Não tem oposição à palavra Você não é rebelde Você diz Deus eu quero obedecer Deus eu quero acolher Deus eu quero para mim Deus eu preciso dessa palavra Deus eu acolho essa palavra Eu não rejeito Eu quero viver de acordo Com essa palavra E você ouvir essa mensagem Você acolhe com mansidão Com mansidão Mas qual é o resultado De você receber essa palavra? Olha comigo Versículo 21 Na parte final Diz assim A qual é poderosa Para salvar a vossa alma Não há salvação Fora do evangelho Não há salvação Fora da mensagem Transmitida pela palavra De Deus A mensagem da graça A mensagem da cruz Quando você ouve Quando você recebe Quando você pratica Você então tem garantia Por esta palavra Da sua própria salvação Agora vamos Uma outra imagem Ele começou a tratar Da imagem da palavra Como semente Agora ele muda de figura Para mostrar sobre a prática Da palavra E usa a metáfora Do espelho Olha aí Nos versos 22 Até o verso 25 Ele vai mudar a figura Da semente para o espelho Então O que que ele diz aí? A primeira coisa É que aquele que pratica a palavra Porque ele diz no verso 22 Tornai-vos, pois Praticantes da palavra Mas aqui ele compara Com o que ele compara O que pratica a palavra? Primeiro Quem pratica a palavra Conhece a si mesmo Versos 23 e 24 Porque se alguém É ouvinte da palavra E não praticante Assemelha-se ao homem Que contempla no espelho E seu rosto natural Pois a si mesmo Se contempla E se retira Para logo E se esquece De como era A sua aparência Então note você O espelho Todo mundo tem espelho Não tem? É impossível Você viver numa casa Sem espelho Tenho convicção disso Ninguém sai de casa De manhã Sem se olhar no espelho As mulheres Um pouco mais Os homens Um pouco menos Mas todo mundo Se olha no espelho Para que você Se olha no espelho? Para dizer Quão bonito eu sou? Espelho Espelho meu É para isso? Talvez seja Exatamente o contrário Disso Você se olha no espelho Exatamente Para perceber Que alguma coisa Não está Muito boa Quando você Acorda Você é o caos E quando você Sai de casa Você é o cosmos Então você percebe Que o seu cabelo Está despenteado Você percebe Que a sua roupa Precisa ser colocada No lugar Quando você Se olha Na palavra de Deus A primeira coisa Que acontece É que a palavra de Deus É espelho Ela diz Olha isso aqui Está errado na sua vida Isso aqui está Amarrotado na sua vida Isso aqui está Fora do lugar Na sua vida Isso aqui Precisa ser acertado Isso aqui Precisa ser corrigido Quando você Vem para a igreja E escuta a palavra de Deus Há um confronto Puxa vida Isso aqui Eu não estou legal não Isso aqui Eu preciso corrigir Isso aqui Precisa acertar Isso aqui Eu estou fazendo assim Mas não é desse jeito Agora imagine Que você Então Vai chegar Diante do espelho E só de relançar Você passa rápido Pelo espelho Você consegue se ver direito? As mulheres Por exemplo Vai passar o batom Se você não passar direito Você passa batom No dente É legal Você sair assim Com o dente vermelho Não é, né? Mas se você passar De relance O batom Diante do espelho Você não lembra Como é que está Outra coisa Se você passar Rápido Olhar para o espelho Rapidamente Você esquece Do que viu Bom, eu me olhei No espelho Mas não vi direito Aí eu não lembro Mais como é que eu era Ou Se você passar Rapidamente Você vai Fracassar Em fazer O que o espelho Mostrou Porque você não Prestou atenção Então Pense comigo Na figura Que Tiago Está usando Um espelho A palavra É o espelho Quando você Lê a palavra A palavra Lê você Mas para você Ser lido Pela palavra E para você Ler a palavra E obedecer A palavra E não apenas Ser ouvinte Você precisa Se demorar Um pouco Mais diante Do espelho Examine bem Quem é você? Como é que está você? O que é que está No seu coração? O que é que você Está vendo? O que é que você Está percebendo Na sua vida Que precisa Mudança? Porque às vezes Meus irmãos Nós somos Apressados Demais Quando se trata Das coisas De Deus Há pouca reflexão Escuta muito Reflete pouco Pratica nada E aí você percebe Que quem pratica A palavra de Deus Versículo 25 Confira aí comigo Essa pessoa É livre Mas aquele Que considera Atentamente Na lei perfeita A lei da liberdade Nela persevera Não sendo ouvinte Negligente Mas operoso Praticante E ele será também Bem-aventurado No que ele Já tem duas coisas aí Primeira coisa Ele é livre O pecado Escraviza Mas quando você Se olha no espelho E se corrige Faz um make-up Aí se corrige E acerta Sua aparência Aí você encontra O que? Liberdade Porque foi para a liberdade Que o Senhor nos chamou Mas tem mais Quando você pratica A palavra de Deus Além de você Você ser uma pessoa Livre Você é uma pessoa Bem-aventurada Feliz Em tudo que você fizer Vai dar certo Porque você está Afinado com o propósito Com o projeto De Deus Na sua Vida Pois bem Agora vamos Para o segundo Aspecto do texto O crente verdadeiro Ele tem relacionamentos Governados Pela palavra de Deus Versículos Dezenove Aí E vinte Ele vai nos informar Sabes estas coisas Meus amados Todo homem Seja pronto Para ouvir E aqui pronto Para ouvir Também a palavra De Deus E pronto Para ouvir Também uns aos outros Segundo Essa pessoa Ela não apenas Está pronta Para ouvir A palavra de Deus E pronta Para ouvir O seu irmão O seu marido Sua esposa Seus filhos Seus pais Mas ela é tardia Para falar Aqui já é a mudança Que a palavra produz Já é a sabedoria Que ela nos ensina Porque Quanto mais sábio Você for Menos você fala Mais você escuta Quanto mais Tolo eu for Mais eu quero falar Menos eu quero ouvir E notem vocês Que nós precisamos Ser Prontos Para ouvir Mas Tardios Para falar Falar na hora certa Com a motivação certa Com a pessoa certa Na hora certa A palavra certa Mas ainda mais Quando a palavra De Deus Vai produzir Essa mudança Na sua vida Você vai ser Tardio Para se irar Eu não vou falar Se você se ira Dentro de casa Ou com Seus irmãos Porque isso não é Se É quando Né Eu não vou nem falar Se você está Às vezes se irou Com a sua mulher Ou com o seu marido Isso não é se É quando Né Como é que você lida Com isso Como é que você lida Com a ira É Eu já disse Num encontro De casais Uma experiência Que eu tive Lá em Charlotte Na Carolina do Norte Quando visitei O museu Doutor Billy Graham E foi no ano Que a dona Ruth Morreu Que eu fiz Essa visita E das muitas Histórias Que eu vi lá A que mais Me chamou atenção É que um dia Perguntaram Para a dona Ruth Esposa do Billy Graham Dona Ruth Alguma vez A senhora pensou Em se divorciar Do doutor Billy Graham Ela respondeu assim Divorciar-me dele Eu nunca pensei Mas vontade De matá-lo Eu já tive Muitas vezes Mas você lida Com a ira E a única maneira De você se lidar Ou se lidar Com a ira É em vez De você explodir Ou de você Armazenar De você Perdoar Sem isso Irmãos Não tem casamento Não tem Você acha que Você Casou Aí você vai viver 50 anos Sem nunca Ter uma tensão Com seu marido Com sua mulher Isso não é real não Você é filho de Adão Você tem uma natureza Pecaminosa Tem ruídos De comunicação Mas um crente Que pratica A palavra de Deus Ele Em vez de Cirar Com muita facilidade Você é estupim curto Você é pólvora seca Pura Você é igual Leitininho Bateu Tomou Você é calmo Você Aguenta A raiva Passa A sensatez Volta E a comunhão É preservada Mas ainda Em terceiro lugar O crente verdadeiro Ele tem Em terceiro lugar O crente verdadeiro Tem suas ações Religiosas Dirigidas Pela palavra De Deus Olha comigo Os versículos 26 e 27 Primeira coisa Meus irmãos Ele tem controle Na sua comunicação Na sua língua Olha o versículo 26 Comigo Você pode ler Vamos juntos Se alguém Supõe ser religioso Deixando de refriar A língua Antes Enganando o próprio coração A sua religião É Vã Meus amados Refriar a língua A língua é apenas um órgão Do nosso corpo Não é verdade? É um músculo Então Talvez Nós diríamos Em uma língua Mais nossa Refriar o nosso Ímpeto O nosso Temperamento Às vezes Há pessoas Mais explosivas Do que outras Mais temperamentais Do que outras Mais sanguíneas Do que outras Pessoas que Diante de uma situação Elas se exasperam Com mais facilidade E às vezes Falam Para depois pensar E refriar a língua Tem a ideia O seguinte Palavra Dita Não pode ser mais Palavra Recolhida Porque não dá Para você Trazer de volta Aquilo que você falou É muito comum Nas relações humanas Você dizer o seguinte No meio político Isso está muito comum Escutar isso todo dia Eu falei Mas a minha intenção Não era essa Ninguém consegue Ler a sua intenção Só Deus As pessoas Só conseguem Ouvir as suas Palavras Então Tiago Não está tratando Aqui Da essência Do evangelho Ele está Tratando aqui Da prática Do evangelho Da visibilidade Do evangelho Das consequências Naturais Do evangelho Você é crente mesmo Como é que você Prova isso Não é só naquilo Que você escuta Que você sabe É como você Pratica isso Como você exterioriza isso É como você Deixa isso claro No seu testemunho Na sua prática De vida Dentro da sua casa Nos seus relacionamentos Segunda coisa Como é que você Pode saber Que você É um crente Verdadeiro Não só Essa pessoa Tem controle Da sua língua Mas ela tem Retidão pessoal Olha o versículo 27 A religião pura E sem mácula Para com o nosso Deus É esta Visitar os nossos viúvas Nas suas tribulações Mas eu quero Enfatizar a parte B E a si mesmo Guardar-se Contaminado Do mundo Irmãos amados Veja bem O mundo aqui Prestemos atenção Não é Legalismo De não pode Ir em tal lugar Não pode ir na praia Não pode usar Um adereço Um brinco Um colar A mulher Não pode usar Um batom Não pode usar Uma calça comprida Não pode Usar Determinada roupa Estilo de roupa Não é isso Que é o mundo Para dar-se Contaminado Do mundo O mundo É um sistema Posto no maligno Cujos valores Não são os valores De Deus Cujos princípios Que regem Não são os princípios De Deus Então O cristão Ele precisa ter Um filtro No seu coração Na sua mente Ao ligar Ao seu televisor Escutar Uma mensagem Ele Aceita Ou rejeita Aquilo Mas se você Não tem filtro Se você Não lê Se você Não acolhe Como ansiedou A palavra Se você Não pratica A palavra Você escuta Uma coisa E você Acaba Sugando aquilo Para você Sem passar Pelo filtro Do mundo E a Bíblia Diz que quem Quiser ser amigo Do mundo Constitui-se Em inimigo De Deus A Bíblia diz A Bíblia diz que aquele Que ama o mundo Seus princípios São outros Mas ainda E finalmente Como é que você Pode saber Que você É um crente Verdadeiro Quando você Tem compaixão Pelos necessitados Olha a parte A do versículo 27 A religião Pura e sem mácula Para com Nosso Deus É esta Visitar os órfãos E as viúvas Nas suas tribulações Então vamos parar Um pouquinho aqui Para você Não tirar a conclusão Errada Você pode chegar A seguinte Bom pastor Quer dizer então Que não importa O que eu creio Se eu visitar os órfãos E as viúvas A minha religião É pura e verdadeira É isso que Tiago Está ensinando E a resposta é não Tiago não está tratando Aqui da essência A essência Da religião Pura e verdadeira É Cristo Sua obra Sua morte Sua ressurreição Seu sacrifício Expiatório Tiago está tratando Aqui Da evidência Externa Externa Aos olhos Dos homens Da verdadeira Religião Você que foi Transformado por Cristo Você que acolheu Com mansidão A palavra Você que passou Diante do espelho Sendo examinado Por esta palavra Você que deixou De ser apenas Um mero ouvinte Para ser um zeloso Praticante da palavra E essa palavra Mudou a sua vida E trouxe para você Salvação A grande pergunta É como é que você Deixa isso claro Aos olhos do mundo Que você foi salvo Por esta palavra É quando você Tem um coração Misericordioso Sobretudo Para aquelas pessoas Mais carentes E necessitadas No caso aqui Irmãos Órfãos e viúvas Na época de Tiago No primeiro século Eram as pessoas Mais desamparadas Que existiam Hoje tem muitas viúvas Que ficam viúvas Cheias da grana Podem aparar Muita gente Podem aparar Muita gente Mas não era o caso lá Então não é propriamente Só viúva E só órfão Ele está pegando Um emblema De gente necessitada Da época O que ele está dizendo Que um crente verdadeiro Ele não quer as coisas Só para ele Ele não a junta Só para ele Ele não trabalha Só para o seu deleite Para gastar Tudo que ganha No seu deleite Ele tem o coração aberto Ele tem a mão aberta Ele tem o bolso aberto Ele tem a casa aberta Ele tem generosidade É isso que Tiago Está nos ensinando Pois bem Tiago está ensinando o seguinte Que A religião A religião verdadeira Ela Ela não Constitui apenas De palavras Mas também De Obras A fé Vem acompanhada Pelas obras Nós não somos salvos Pelas obras Nós não somos salvos Pela fé Mas as obras Nós somos salvos Só pela fé Mas a fé Que produz Obras A graça É a base Da salvação A fé É o instrumento Da salvação Mas as obras São a evidência Da salvação A sua religião É verdadeira? Que Deus nos ajude A dar essa resposta Amém Palavra da verdade Com Hernandes Dias Lopes Doe O